Tenho crença limitante, tenho encomendas, mas não consigo entregar todas. Quando faço, por ser muito cobrada. Gente, a gente pode se planejar para produzir mais, né? Para aproveitar melhor o nosso tempo, para que o dia seja mais produtivo e tudo isso. Só que nós somos artesãs, nós não somos fábricas. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de que a gente produz artesanato para concorrer com produto industrializado. Então, assim, tem que precificar o nosso preço de acordo com o que a gente consegue dar conta. A nossa mão de obra, ela tem um limite de produção. E eu tenho que respeitar esse limite, porque senão eu vou adoecer. E se eu adoecer, o meu negócio morre, né? E eu não quero chegar, sei lá, com 50, 60 anos, com a minha coluna toda ferrada, porque eu fiquei 20 anos trabalhando que nem um, não sei o que, em cima de uma máquina, porque eu achei que eu tinha que concorrer com o industrializado. E não, para aí. A gente tem que precificar, a gente tem que saber qual é, mesmo com todo esse planejamento e com toda essa organização, qual é o meu limite de produção. E dentro disso eu vou precificar no valor certo do produto artesanal, para que aquele tempo que eu tenho, aquele limite de produção que eu consigo alcançar, seja suficiente para pagar o meu salário, para eu ganhar dinheiro com o meu trabalho. Então, a parte... Existem alguns pontos aqui. Primeiro, se tem tanta encomenda, pode ser que esteja precificando errado. Eu não sei, não conheço o caso da Gigi, se ela está precificando certo, se ela conseguiu parar e precificar tudo. Pode ser que esteja precificando errado. Outra coisa que eu identifico aqui é o prazo de entrega mal dimensionado. Como eu não sei qual é a real capacidade de produção da minha mão de obra, eu fico pegando mais encomendas, por exemplo, para uma semana, do que eu consigo dar conta. Então, eu estou dimensionando mal o meu prazo de produção e aí eu estou acumulando muita coisa num período em que eu não consigo produzir. Então, ah, hoje era para ser a live das perguntas, né? Tinha até esquecido disso, mas vou responder perguntas no final. Porque eu achei essa pergunta aqui tão maravilhosa de interessante que a gente tinha que conversar sobre isso. Ó, deixem as perguntas na caixinha de perguntas, tá, gente? No final eu vou lá olhar as perguntas. Aí, então, duas coisas, né? Tem que saber se está precificando certo, porque se esse volume, quando eu tenho um volume de encomendas extremamente grande que eu não consigo, não estou conseguindo mais atender sozinha, primeiro, tem dois caminhos, tá? Primeiro caminho é eu contratar alguém para me ajudar. Bom, eu, por muitas vezes, eu chamava a minha irmã para me ajudar a fazer os cortes. Então, a minha irmã fazia toda a parte dos cortes para mim e eu ficava só costurando. Isso já adiantava muito o meu trabalho. Então, uma coisa que eu posso fazer é chamar alguém para me ajudar. Outra coisa que eu posso fazer, se eu estou com muita encomenda, a ponto de não dar conta, é aumentar o meu preço. Porque eu vou perder algumas clientes, mas outras vão seguir comprando e aí eu vou atender a uma demanda que eu tenho capacidade e que mesmo assim vai manter o valor que eu preciso ganhar. Então, assim, tem que analisar direitinho o que está acontecendo aí. Primeiro, eu estou sentando e precificando certo? Está incluindo material, mão de obra, custos fixos, como que está a minha margem de lucro? Eu estou ganhando certinho nessas peças? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Estou, estou ganhando certinho nessas peças. Então, o que eu vou decidir a partir daqui, já que eu estou nesse volume de encomendas? Eu vou decidir se eu contrato alguém para me ajudar, porque daí a minha produção vai aumentar e eu vou ter condições de pagar essa pessoa, ou eu vou aumentar meu preço, porque pelo preço que está, eu estou vendendo demais, não estou dando conta. Então, aqui, eu tenho que analisar todos esses fatores, tá? Aí a gente já está indo para a parte de negócio mesmo, né? Tomar decisões a respeito do nosso negócio. E a questão, e aí acho que é isso, tá? Criança limitante, não consigo intergar todas, quando faço, porque sou muito cobrada. Eu sou cobrada por quê? Porque eu não consigo dimensionar o meu tempo de produção, e aí eu não dou conta de fazer naquele prazo que eu me comprometi, e aí as pessoas começam a me cobrar, né? Obviamente, então tem alguns pontos aí que é interessante que a gente começa a analisar, tá? Eu acho que tu precisa sentar e fazer essa análise. Eu não sei se a Gigi Cataí, eu não vi ela até agora, mas se assistir a gravação, deixa o comentário para mim depois, me dizendo se tu está precificando certo, né? O que que tu está levando em consideração na tua precificação, e se tu tem um planejamento de produção, como é que tu está fazendo isso, né? E se não seria a hora de tomar um desses dois caminhos, né? Ou aumentar teu prazo de entrega também, né? Eu comecei meu prazo de entrega lá no comecinho com sete dias. Eu pedia sete dias de entrega. De sete eu passei para dez, de dez eu passei para quinze. Agora, no final, quando eu estava naquele fluxo de encomendas, que agora eu estou retomando, né? Mas no ano passado, quando eu ainda estava naquele fluxo de encomendas, meu prazo de entrega era trinta dias. E eu conheço artesãs que o prazo de entrega é sessenta dias. Eu conheço artesãs que agora está abrindo encomenda para junho. Então, março, abril, maio, só para junho já está a agenda dessas pessoas. Então, assim, aumenta o teu prazo de entrega, né? Pode ser, ah, tipo, eu não estou dando conta dentro desse prazo que eu estou estipulando, está ficando pouco tempo para tudo que eu tenho que fazer. Eu vou começar a aumentar o meu prazo de entrega para ver. Ah, ali está ela. Me diz, então, se está fazendo sentido, se tu está conseguindo te localizar com essas coisas que a gente está conversando. Ah, tá. Já conseguiu identificar que a precificação não está correta. Então, o primeiro passo de tudo é isso, tá? Tu parar e realmente precificar. Começa com as peças que tu vende mais para ver se não está muito barato. Porque, às vezes, as pessoas estão realmente vindo, fazendo esse movimento para comprar contigo num volume maior do que tu consegue atender porque elas talvez estejam fazendo orçamento com outras pessoas. E aí, o teu está mais barato. E, às vezes, tu nem está ganhando, está trabalhando um monte. Já aconteceu várias vezes lá no curso de finanças, das pessoas identificarem que estão cobrando a metade do que deveriam, estão cobrando menos do que o custo. Entendeu? Daí, quando tu cobra menos do que o custo, tu se mata trabalhando e ainda no final sai com prejuízo. Em vez de sair com lucro. Então, tu poderia trabalhar menos com o preço certo e ainda ganhar mais, né? Então, eu achei interessantíssima a tua pergunta porque realmente abre uma janela aqui de reflexão de vários pontos que precisam ser analisados em relação a isso que tu colocou aqui. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta de vocês aqui na caixinha de perguntas. Ah, certo. A Divino Ofício Atelier falou da questão de levar para o conto de fadas. Não, é... Gente, é um negócio ainda mais... A gente tem que trabalhar mais duro. No Atelier, a gente tem que trabalhar mais duro do que em alguns outros negócios. Por quê? Porque a gente produz o nosso próprio produto. Não é uma... Ah, eu vou montar uma loja e eu vou pegar um produto pronto e só revender. Eu tenho que me preocupar só com a administração logística ali, de ter o estoque e de como que eu vou fazer a entrega. E de divulgar aquele produto nas redes sociais ou qualquer outro canal. Nós ainda temos, além disso, a questão de produzir o produto. Eu vou produzir o produto e vou fazer tudo o que as outras pessoas fazem quando estão começando um negócio. Então, o nosso trabalho é ainda maior.